Oi meninas, tudo bom? Deixa eu ajeitar aqui. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês minha rotina de dona de casa grávida. A forma que eu limpo a casa não mudou os produtos, tudo isso, não mudou. Continuo usando os mesmos produtos, fazendo as mesmas coisas, começando pelo mesmo canto. Começo sempre limpando pela cozinha, porque depois eu tenho que acabar fazendo o almoço. Então, eu gosto que a cozinha e o banheiro já estejam em ordem. Então, depois da cozinha, eu vou pra o banheiro. O que mudou foi o meu ritmo. Então, antigamente eu conseguia, antes da barriga, crescer, né? Digamos que praticamente antes da gestação, né? Mas agora, antes da barriga crescer mesmo, porque ainda no início, sem a barriga crescer, eu ainda conseguia ter o mesmo tempo pra fazer a faxina, por exemplo. Eu conseguia fazer uma faxina grande na minha casa, limpando tudo, tirando teia de aranha, passando lustra móvel, tudo em quatro horas. Hoje, depois de seis meses, às vinte e seis semanas e três dias, eu não consigo. Eu levo dois dias pra finalizar a limpeza da casa. Simples. Deixo bem claro. Simples. Porque a limpeza grande, eu já não consigo. Então, eu faço hoje, principalmente porque ainda tá quente. Eu vou fazer agora, eu vou organizar tudo, eu vou limpar o sofá, vou passar paninho molhado nos móveis, vou limpar o banheiro, fazer tudo. Hoje, aí daí eu encerro. Que aí eu também não vou me esforçar muito, porque já são nove e vinte. Eu deu meio dia, eu já não faço mais nada, porque o sol começa a truar, né? Pegar fogo. Então, eu faço a metade hoje e a metade amanhã. Aí amanhã, como é quinta-feira, hoje é quarta, amanhã o Marco tem duas vezes a aula. Daí, de manhã eu fico livre pra cuidar no almoço, né? Aí depois do almoço dele, que eu tenho feito o almoço, aí eu vou passar o aspirador na casa, o paninho molhado. E, porventura, eu limpo o banheiro de novo, tá? Que aqui em casa só é um banheiro, dois machos mijando em pé, né? Você já viu, né? Então, é assim. Aí eu vou muito devagar, gente, porque a Alessia tá grandona, sabe? Agora ela começou mesmo a desenvolver, assim, a barriga, né? Porque ela já tá linda, maravilhosa. A barriga começou mesmo agora a crescer. E eu tô com falta de ar. Claro que devido pela gravidez e também, eu acho que é porque eu tenho alergia, sabe? Aí a falta de ar aumenta, né? Mas... E dá um cansaço e também eu não posso fazer muito esforço, né? Porque mês passado foi que a minha médica me liberou pra fazer caminhada três vezes por dia, cada um a 15 minutos. E bem devagar. Então, eu tô fazendo tudo muito devagar. Aspirador de pó é pesado. Passar o pano também não é essas coisas todas, né? Eu tenho que ter bastante cuidado nisso. Então, eu faço tudo agora de duas etapas. Até porque eu tenho que limpar a escada, tudo. Então, vai tudo bem tranquilo, sabe? Então, é isso que eu quero é mostrar pra vocês, né? Um pouquinho da minha rotina grávida. Então, eu vou mostrar pra vocês como tá a minha casa agora. Tá? Hoje é quarta-feira. Sete de setembro. É? Agosto, setembro. Ia. Sete de setembro. Eu vou mostrar pra vocês a situação que tá a casa. Ela não tá essa bagunça toda, não. Tá desorganizada, tá? E amanhã, quando eu finalizar a limpeza, eu volto e mostro tudo a vocês como é que tá. Tá bom? Então, deixa eu mostrar pra vocês e cuidar. Porque já há quase cinco minutos aqui falando. Dá certo, né, filha? Minha mesinha de centro está nesse estado. Que é um vestido que eu vou colocar daqui a pouco, antes de esquentar. Marquinhos esqueceu de guardar os bonequinhos dele. Eu nem deixei também ele guardar, porque quando ele chega, ele pegava. Mas como hoje eu vou organizar a casa, aí daí hoje ele guarda, sabe? Bola da Chanel ali. A coberta tá assim. Coisas ali. Blusa do meu pijama. Um cachorro assanhado em cima do sofá. Né, assanhada? A mesa do café da manhã ainda tá aqui. Deixa eu mostrar aqui. Quarto do Marquinhos tá nesse preço. A roupinha da Alessia que eu mostrei que eu tenho que trocar ainda tá aí. Eu vou trocar esse final de semana. Acho que sábado. Trocar não. Desculpa, trocar não. Tirar a etiqueta lá, o botão de alarme. As coisas da Chanel. Ali é o tapetinho que ela faz pepino à noite. Meu quarto tá assim. Nesse preço. O bom é que a coxa de cama tá limpa, né? Os pincéis ainda estão ali pra lavar. Aqui as coisas. Tudo bagunçada. Eu e a Alessia aqui. Minha bailarina que mexe mais que eu não sei nem o que. Graças a Deus. A cozinha. Esse arroz aqui é de ontem. Eu preciso tirar. Porque como tá quente o tempo aí. Não é bom ficar aqui fora. Não esqueci de guardar. Aqui. Então eu vou começar pela cozinha, né? Onde eu começo sempre. Depois eu vou pro banheiro. E assim por diante. Música E assim por diante. E assim por diante. E assim por diante. E assim por diante. Tchau. 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 Oi, meus amores. Hoje é sexta-feira. São 11h10 da manhã. Agora eu tô indo buscar o marquinho aqui embaixo na piscina. Que eles estão ali nessa floresta aqui atrás. Junto com a escola, né? Essa floresta aqui. Junto com a escola. Então eu vou buscar ele. Fica cinco minutos na minha casa. Vai sair mais cedo pra poder caminhar com o Chanel. O sol já tá quente. Ui, eu tô cansada. Aproveitar pra pegar aqui esse saquinho. Esse aqui a prefeitura dispõe pra gente que tem animal. Cachorro, no caso. São sacos pra gente juntar o cocô. Então, fui interrompida porque meu esposo ligou, né? Daí agora eu tô indo buscar ele. Eu peguei o saquinho que a prefeitura dispõe, né? Como eu tava falando pra vocês. Pra gente juntar, né? O cocô do cachorro, não deixar na rua. Por mim, deveria ter esse sacão pras pessoas que andam de cavalo juntar também. Porque fica tudo no meio do caminho, a bosta dos cavalos. Eu tenho raiva disso. Porque nós é obrigada a juntar do cachorro, mas dos cavalos ninguém quer juntar. Aqui eu tô escutando eles. Aí tá indo eu, Chanel e a Alessia. Buscar Marco. Depois eu volto pra casa, termino, finalizo o almoço. Depois ele volta pra escola. Termino a casa. Né? E essa é a minha rotina de grávida. Tudo feito nos pedaços. Mas até que eu gosto, eu me canso menos. Fica em pé. E quando o filho chega nesse preço. Sujo, 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 sujo. Oh. Muito sujo. Vira atrás, amor. Mostra as meninas. A cor que tu chegou da floresta hoje. Graças a Deus que tem... Que tem máquina de lavar roupa. Graças a Deus. Ai, ai, ai. Que lindo. Então, amores, terminei. Vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Cantinho da Chanel, tudo limpinho. Minha sala também toda limpinha. Eu lavei esse tapete, vocês não acreditam? Botei no balcão. Taquei sabão, vênis. E ó. Uh! A corzinha dele é assim mesmo, o bege, tá? As capas das almofadas eu coloquei pra lavar. Fechei porque tá quente lá fora, tem que fechar. Então, ficou tudo assim, ó. Tudo limpinho, organizado. Meu quarto. Aqui. Tá meio escuro, gente, mas... É bom assim. Minha mesa. Minha cozinha. O banheiro tá limpinho, mas eu não gosto de mostrar banheiro. Aqui, ó. Aqui por baixo tem um cachorro escondido, viu? Minha mesa. Tudo limpinho, organizado. Minha escada tá tudo limpo. Aquilo ali em cima é que eu tô fazendo as coisas do... Do porta-maternidade da Alessia. Ó. Fiz essas letrinhas com o marquinho. Que aí depois eu vou cobrir. Vai ficar bem bonitinho. Eu vou fazer um vídeo mostrando... Como é que eu tô tentando fazer, tá? Porta-maternidade. Eu não sou criativa, não, mas... Creio eu que vai ficar bom, né? Então, tá. Então, é isso, meninas. Deixa eu virar pra minha câmera. Então, é isso, meus amores. Minha casa ficou assim. Ficou limpinha, organizada, cheirosa. Essa é a minha rotina de dona de casa grávida. Tá? E de 26 semanas. E é isso. Dá trabalho. Porque coisas... Por exemplo, que eu fazia aí um dia. Eu levo dois, três dias pra fazer tudo. Mas tá bom demais. Aí, quando já é o terceiro dia que eu tenho que finalizar. Já tem que fazer aquilo lá do primeiro dia. Tudo de novo. Mas é assim mesmo. E eu tô conseguindo colocar tudo em ordem. Como eu tava planejando. Pra poder a chegada da Alessia, né? É... Lá atrás, já... Posso dizer que tá meio caminho andado. Né? As paredes do meu closet já tá levantada. E é isso. Eu vou mostrar também pra vocês a obra. Tudo direitinho. Muita coisa vai mudar depois que lá atrás tiver finalizado. Muita coisa aqui dentro da minha casa vai mudar. E... Eu vou ficar com mais espaço aqui, né? Aqui onde a gente vive mesmo, né? Aqui. Porque lá atrás vai ser espaço de jogos, das crianças. É o escritório do meu marido. Vai ser meu closet. Onde eu vou poder gravar outros tipos de vídeo pra vocês também. É... Usando a câmera. Porque vlogs vai continuar com o celular. Porque eu acho mais cômodo, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Desse meu... Essa minha nova rotina de grávida. Não deu pra gravar tudo, é... Limpando tudo. Deu... Eu consegui gravar a cozinha. Porque fica muito correria pra mim. Ficar sempre posicionando a câmera, né? E também tava perto do Marco chegar pra almoçar. Eu tinha que correr com o almoço. Mas... É isso. Tomara que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, deixa aquele joinha pra mim. Compartilha o vídeo. Pra que outras pessoas possam conhecer aqui nosso cantinho. Tá legal? Porque quando a coisa é bom, a gente tem que espalhar, gente. A gente não tem que ficar pra gente. A gente tem que espalhar pra que outras pessoas se sintam bem também. Se vocês se sentem bem assistindo esses meus vídeos, né? Que não são nada elaborado. Essas coisas todas eu mostro. Nada diferente, talvez, da rotina de vocês, não é? Mas é isso, tá bom? Eu te deixo com aquele cheiro no cangote. Aquele abraço apertado. E meu, muito obrigada por sua companhia. Por seu comentário. Espero por você estar sempre aqui comigo, tá bom? Um cheirinho meu. E um cheirinho da Alessia Maria. Que tá bem aqui, ó. A pimentinha de mamãe. Tá bom? Tchau!